Tá preparada pra gritar? E pra dançar bastante? Vai ser legal, meu pai. Vou fazer vocês dançar, hein? Você vai dançar, amor? Eu já vi um vídeo de um menino gravando você no show. Eu sabia, tá todo mundo gravando. Já tão dando spoiler do show. Já pegou a dancinha? Sabe que tem uma dancinha depois, né? Você sabe, Anu? Eu sabia. Eu vou te ensinar. Eu não vi essa parte porque eu tirei depois. Ah, olha só. Mas eu vou te ensinar a fazer a dancinha e a gente vai fazer todo mundo junto. Papai, mamãe, todo mundo vai fazer também. Eita.